Música 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 Deixa eu só pegar a guitarra ali atrás, tá? Só um minutinho, não me pula, por favor. É bom. Ó, lá vai. Música 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 Caralho, isso foi a edição, foi? Nossa, ficou muito bom Ah, valeu, muito obrigado Eu fiz coisa que eu ouvi Tudo bom? Quer ouvir uma música? Sim Tá, beleza Se liga Faleu meu vídeo Faleu meu vídeo Não, pera, pera, pera Eu vou reservar aqui Não seja nada, vai Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem É, você quer ouvir uma música? Eu quero Então, por favor, ouça Não, peraí, peraí É muita informação pra minha cabeça Oh, que fojo Ah, não, esse cara dá mágica de novo Cara dá mágica? Toca uma música pra nós, então Tá bom, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Oxe, Deus Dá pra isso, cara Dá a mão Aprovei o vídeo, não Da hora, da hora Tá bom, ficou bom Ah, então se gostou, beleza Tamo junto Tá me ouvindo aí? Meu áudio tá estouradão Meu áudio? Ah, foi mal, foi mal Ela é mais baixa aqui Você quer ouvir uma música? Toca aí Beleza Ficou bom? Caramba Caramba, aí sim Que pode cantar uma música? Olha, se tá vendo o cara cantar a música lá, você tá falando O que que você quer? Posso tocar uma música? Posso tocar uma música? Toca aí Eu gostei do passinho que o cara mandou ali atrás, hein? Não, foi style Esse Esse O outro dormindo O outro dormindo lá atrás Rapaziada, falou que vocês vão ir Tudo de bom É pra eu tocar mesmo? É Tá Tá O cheiro O cheiro Eu achei tudo legal Ficou bom? Parabéns Ah, aí sim Valeu Olha, ele toca aí Ele toca a guitarra E aí? Que legal, moço O que é que ele falou tocar? Que medo Medo, medo Ai, que sujo Arrasou Oi, amigo E aí Alô, Pirulito E Rádio Pirulito Briano Escuro Caramba, nunca vi isso Quer ouvir uma música? Quero Quer mesmo? Se liga, se liga, se liga Que top E a edição ainda Nossa, amei Nossa, que fofo Parabéns Obrigadão, hein Alô Cara, parece que eu tenho impressão de que nesse site aqui só tem o mesmo tipo de pessoa, velho Fala alguma coisa Fala aí, tá na marmita? Hora da marmita? Ele toca, caralho Ele, tu toca, mano? Eu toco Toca pra mim, então Quer ver mesmo? Quero ver, quero ver Tope, tope Cadê que eu quero ver? Olá! 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 Música Olá! Mano, valeu, vocês são os primeiros caras, gente boa que eu encontro. Que que é isso, mano? Ah, não, 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 não. Que que é isso, mano? O que aconteceu? Moço, nossa, você, nossa, você deveria fazer vídeo pra internet. É, pois é. Mano, ele fez? É, é o... É o meu piano. Pô, você não deixou eu tocar pra você ver como é que é? Só, eu tô te esperando, mas, já parei de tocar já faz tempo. Você tá olhando aqui? Hum. Olha aqui. Tá bom? Tá vagabundo, né, minha cachorro? Mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Posso pular mais ninguém. Esse cara eu vou pular aqui, não tem jeito. Nossa, essa porra! Bom que não, acho que no Miguel Antigo, tinha como você colocar... Tinha como você colocar o tópico, se eu não me engano, do que você gostava, ou do que você queria ver, e aí tipo, caia pessoas com... Um gosto parecido, isso vai ajudar muito nesse site aqui, mas acho que não tem como fazer isso, pelo jeito. Toca o violão pra nós? Pode deixar. Lá vai. Tem uma guitarra também! Nossa, ele parece o brilho! Ih, tem dois! Ele é um divino! Eu não tô ouvindo nada, eu não tô ouvindo nada, mano. Eu vi um cachorro! Amando! Gostou? Então tamo junto, hein, valeu! Cara, acho que eu já zirei o servidor do Brasil, viu? Acho que não vai ter mais ninguém aqui, que eu já não tenha visto pro lado. Vamos ir pro lado.